Está quase na hora da estreia, como é que está o time do Atlético? Vocês estão prontos, redondinhos, 100% para entrar em campo? Bom, se não está 100% a gente procura estar próximo disso, até porque ainda a gente não jogou esse ano, então ainda falta aquele ritmo, mas se tratando de um clássico a gente procura buscar motivação, procura buscar se acertar o quanto antes, mas esses dias de preparação foram importantes, porque a gente pôde fazer as coisas de forma gradual, de forma progressiva, então não houve aquele atropelamento quando você tem pouco tempo de preparação, então sem dúvida isso nos dá condições de chegar no domingo e fazer um bom jogo. Agora, como é que você resume essa questão do trabalho? Fizeram jogos treino, mas e a vontade de estar em campo, mesmo de jogar, de não só treinar? Chegou nesse ponto, tipo assim, já deu? Já treinar, a gente já treinou o que tinha que treinar? E bastante, treinamos bastante. Não, com certeza, a gente, jogador de uma forma geral, gosta de jogar, gosta de competir. O jogador, ele é competitivo por natureza, então ele quer jogar, quer disputar, e nada como um jogo, assim, já de grande visibilidade para iniciar um trabalho, para começar o ano aí com o espírito de competição lá em cima, já elevado mesmo. Vitor, não sei se você viu, acompanhou hoje, essa confusão para comprar ingresso, gente na fila, demora, atraso, o que vocês pensam disso? Vocês se solidarizam com o torcedor? Bom, a gente sabe que, da importância do Clássico, sabe da vontade do torcedor de poder acompanhar esse jogo, um jogo histórico, reinauguração de um estádio histórico, que tem uma importância muito grande para os mineiros, né? Acho que essa questão de ingresso no Brasil, ela é recorrente, às vezes, de falta de organização, de um melhor planejamento, e quem acaba sofrendo com isso é o torcedor. Então, a gente lamenta, se sensibiliza por isso, mas também temos que focar no nosso objetivo, focar dentro de campo, até para poder dar alegria a esse torcedor que tem sofrido aí para conseguir seu lugar no estádio. Vitor, você chegou após o Campeonato Estadual do ano passado, não teve a oportunidade de disputar o Mineiro, mas o Atlético defende o título. Além de ser uma motivação para o clube, também pode ser algo que você queira sentir o sabor também? Claro, sem dúvida, eu sempre objetivo o meu trabalho, meu foco em cima de conquistas, né? E a primeira conquista que a gente quer esse ano, sem dúvida, é o Campeonato Mineiro. Então, independente de importância, a gente quer ser campeão, sabe que muito tem se falado, muito tem se focado na Libertadores, mas o Mineiro também é importante da mesma forma e a gente vai atrás desse bicampeonato. Vitor, corre o risco de vocês entrarem em campo sem sequer ter conhecer o Mineirão? Um gramado diferente, dimensões do estádio mesmo, muito diferentes do Independência, para o goleiro. Isso é ruim? Pode... preocupa? Como é que é? A gente tenta, no aquecimento, já tirar informações da distância, da velocidade da bola, do quique e do gramado. Então, o aquecimento é muito importante nesse sentido, até para você melhorar a sua concentração em relação às variáveis que um lugar desconhecido te apresenta. Então, no aquecimento, a gente já tem que procurar estar atento a tudo aquilo que um estádio diferente, com dimensões, gramado diferente, pode nos propiciar. Vitor, ontem o Grêmio sofreu sufoco para passar a fase de grupos da Libertadores da América. Esse sofrimento, isso que o Grêmio passou, valoriza ainda mais o feito do Atlético no ano passado, igual você mesmo falou, que foi feita uma pré-temporada com o tempo, pausado, dosado. Isso, então, valoriza ainda mais o que vocês conquistaram no ano passado? Sim, para nós, essa classificação direta para a fase de grupos teve o sabor de um título, porque a gente acompanhou a dificuldade do Grêmio, o São Paulo também, mesmo tendo feito um resultado bom no primeiro jogo, acabou tendo certas dificuldades ontem também no jogo da volta. Então, a gente sabe da dificuldade que é a Libertadores e das armadilhas que é disputar uma pré-Libertadores. Então, sem dúvida, essa classificação direta para a fase de grupos para a gente foi, sem dúvida, muito importante. Vitor, o Cruzeiro está se montando para a temporada, em relação à temporada passada, o comando técnico, todos os setores foram mexidos, e o Atlético se mantém em todos os setores. O Atlético é favorito? Clássico não existe favoritos. Clássico não se joga, você vive clássico. Então, é uma semana diferente, é uma semana... A preparação é diferente, a atmosfera é diferente. E a gente sabe que, mesmo estando em formação, o Cruzeiro é uma equipe que tem trazido jogadores de qualidade, um treinador que tem demonstrado seu valor nos últimos anos, vem uma evolução muito interessante. Então, é algo que a gente tem que estar atento a tudo. o Clássico é decidido em detalhes. Então, a gente tem que estar atento a todos esses detalhes, até para podermos usá-los a nosso favor. Vitor, o torcedor já está ansioso para ver a bola rolar, para todos os fatores que envolvem esse Clássico. Você também vai se aproximando do domingo, vai batendo aquele frio na barriga? É normal, normal que essa ansiedade, ela faça parte do ambiente. O dia que o jogador não sente ansiedade de entrar em campo e fazer um bom jogo é o dia de ele pendurar as chuteiras. Então, sem dúvida, essa ansiedade existe, mas ela tem que ser transformada em motivação. Então, procurar se motivar a cada minuto que falta para a partida para chegar no domingo e fazer um grande jogo. Está definido agora, antes não estava, ficava naquela. Pode ser que aconteça alguma coisa na Bolívia. Agora não, São Paulo é do grupo do Atlético. O que pode ser falado desse adversário, que será o primeiro do Galo na Libertadores? É um adversário tradicionalmente forte, um adversário de três conquistas de Libertadores, três conquistas de Mundial. Não precisa falar muito. A história, por si só, ela já demonstra o que será esse duelo. Mas, antes de São Paulo, temos que pensar no jogo de domingo, o foco é total no Cruzeiro. E é pensando no Cruzeiro que a gente vai trabalhar nesses dias aí. Ô, Vitor, você mesmo falou aí agora, clássica é decidida em detalhes. Você também já disputou muitos grenais aí na sua carreira. O Atlético-Cruzeiro, principalmente nos últimos anos, tem uma particularidade, uma média de gols muito alta. Se pegar de 2010 para cá, já são quatro gols por temporada por jogo. Ano passado mesmo, 13 gols em 13 jogos. Para você, goleiro, como que você vê essa média tão alta de gols em um jogo que é considerado ter muito de detalhes, jogo truncado? Bom, penso que, diferente do clássico lá no Sul, o clássico é um jogo mais aberto, um jogo de equipes mais técnicas, mesmo com muita rivalidade, sendo, às vezes, um pouco mais pegado, jogo truncado. Mas, normalmente, as equipes aqui, elas buscam jogar para frente. e prova disso são os números altos aí de gols marcados. Mas acho que isso se dá devido justamente a qualidade dos seus jogadores e as equipes sempre buscam jogar para frente para buscar a vitória mesmo. E a chegada do Tardelli, Vitor? Como é que está sendo recebida? Não, a gente sabe da qualidade do Tardelli, sabe que é um jogador que tem história aqui no Galo, e que, se realmente vier, vai nos ajudar bastante pela sua qualidade, pela sua história no futebol. Então, é uma chegada, caso aconteça, bastante comemorada por nós.